O de cada vez já que eu vou lembrar o forte todo Se a mano, tem a mano, pronto O de cada vez já que eu vou lembrar o forte todo Mamãe não resisto, que tentação Rampinhado, rampinhado, faz um roguete Mamãe não resisto, que tentação Rampinhado, rampinhado, faz um roguete Come, 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 come A fim de experiente, já nascido com o investidor Come, 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 come Sué se da pele e pois seu não tem à te caro As menina, as menina, ela não tem frescura Vai chance pensando povos amados e is stamp Vai chance pensando povos amados e is stamp Bão bum 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 Tava aqui no Paire escutando aqui só Bão bum 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 A joelha se preparar é pois o banquete de volta Perbamos, 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 perbamos Um de cada vez até marabar o voto Perbamos, 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 perbamos O que é que eu quero derramar o pote todo Mamãe, não resisto, que tentação Roupiado, roupiado, mais um boquete Mamãe, não resisto, que tentação Roupiado, roupiado, mais um boquete A minha espelhante já nasceu com esse As meninas, as meninas, ela não tem fresco Eu gosto de crescer loucura, eu gosto de desliza Eu gosto de crescer loucura, eu gosto de desliza